Olá alunos do nono ano, eu sou a professora Julie de matemática. Hoje nós vamos ter a aula de número 10. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as propriedades da radiciação. Na última aula a gente revisou os principais termos ali, como que a gente resolvia algumas raízes. Hoje nós vamos então trabalhar um pouquinho com as propriedades da radiciação, certo? O objetivo da aula de hoje vai ser compreender as propriedades dos radicais, aplicar as propriedades dos radicais na resolução de exercícios e problemas, tá bom? Então a gente vai ver quais são essas propriedades, como elas funcionam e como a gente pode aplicar elas na hora de resolver os exercícios e atividades que vocês vão ter aí propostos para vocês. Para a aula de hoje vocês vão precisar do de sempre, caderno, caneta, caderno, né? Caneta, lápis e borracha. Caderno e a caneta para vocês anotarem as informações importantes e lápis e a borracha para vocês poderem resolver os exercícios. Já vamos começar aqui. Primeira propriedade dos radicais. Então a primeira propriedade dos radicais vem me falando que para a não negativo e n natural com n maior ou igual que 2, ou seja, a gente precisa ali que o nosso índice seja maior do que 2, né? Maior ou igual. Eu vou ter aqui, se eu tiver a raiz de n com o a elevado na n, a minha resposta vai ser o a. Então é dessa propriedade que vem aquela regrinha que a gente costuma cortar, né? O expoente com a raiz é dessa primeira propriedade aí dos radicais que a gente utiliza, ok? Primeiro exemplo que a gente tem aqui, raiz quadrada de 4 ao quadrado. Então é aquilo lá que a gente já falou na última aula. Eu vou cortar. Não é cortar, né, gente? É aplicar a propriedade. Mas a gente fala cortar porque é mais fácil. Cortar o 2 com a raiz me sobra somente o 4. Mesma coisa aqui, lembrando que isso vale para qualquer raiz, né? A gente já estudou sobre as raízes enésimas. Então isso vale para qualquer raiz, desde que o expoente que esteja ali dentro seja o mesmo do nosso índice. Então aqui eu vou cortar o 6 com o 6, com a raiz de 6 no caso, e eu fico com somente o 7 de resposta. Mesma coisa aqui, eu posso sim ter um radicando decimal. Então eu tenho 1,2 ali. Não muda nada na hora de resolver porque a gente está trabalhando com A real, né? Então o A pode ser qualquer valor. Eu tenho raiz sétima de 1,2 elevado na sétima potência. Então eu posso cortar a potência com o índice da minha raiz. Eu vou ter, então, 1,2 somente como resposta, certo? Parece bem simples e, na verdade, é. Essa é a propriedade que me garante fazer isso que a gente sempre fez, né? Que era cortar aí o expoente com a nossa raiz, certo? Segunda propriedade dos radicais. Para todo número A real, não negativo, M e N naturais com N maior ou igual que 2 e P divisor comum de N e M, com P diferente de N e P diferente de 0, a gente tem a seguinte propriedade. Se eu tiver uma raiz com um índice aí e um expoente M, se eu tiver um P, ou seja, um número que seja divisor comum, tanto do expoente quanto do índice, eu posso, como se eu tivesse simplificando a minha raiz. Então lembram nas frações, quando a gente simplificava? Vou fazer aqui um exemplo com vocês. Por exemplo, se eu tinha a seguinte fração aqui, é 2 sextos, né? Eu sei que eu consigo dividir os dois termos por 2, certo? Vai me dar 1 terço. Mesma coisa ali, gente. Se eu souber de um número que seja divisor dos dois ali, tanto do índice quanto do expoente, eu posso sim realizar essa divisão, tá? Eu posso assim meio que simplificar a minha fração. Não é simplificar a fração, porque a gente sabe que simplificar a fração, na verdade, é diminuir aí ela. Mas eu posso dizer que é mais ou menos isso, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho, percebam que aqui dava para aplicar tanto a primeira quanto a segunda propriedade, mas a gente está aplicando somente a segunda. Eu tenho uma raiz décima segunda com um 2 elevado na décima segunda potência. Eu posso, então, digamos, dividir os dois valores por 4, certo? Dividir o expoente e o meu índice por 4, então eu fiquei com uma raiz cúbica de 2 ao cubo. E eu poderia aplicar a primeira propriedade e eu saberia que a resposta dela seria 2, certo? Mesma coisa aqui embaixo, olha só no segundo exemplo. Eu tenho uma raiz com o índice 14 e o expoente menos 7. Então, antes só de a gente realizar essa aplicação da segunda propriedade, a gente só vai tirar esse negativo ali do nosso expoente. Então, eu sei que para eu tirar o negativo eu tenho que inverter o meu radicando ali, eu vou ficar com 1 terço, então. E aí eu tenho índice 14 e expoente 7. Se eu dividir os dois por 7, eu vou ficar, então, com uma raiz quadrada de 1 terço, certo? Bem simples, né gente? Bem tranquilinha essa propriedade também. Terceira propriedade dentro dos radicais. Para A e B, números reais não negativos e N natural, com ele maior ou igual que 2, a gente tem. Então, a gente sabe que se eu tiver uma raiz com uma multiplicação dentro dela, eu posso escrever essa multiplicação separada com as mesmas raízes. Então, é meio que parecida com aquela propriedade da potenciação, né? Eu tinha uma multiplicação, desculpa, uma potência de multiplicações e eu poderia escrever como uma multiplicação de potências. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma multiplicação dentro da raiz quadrada, eu posso escrever elas separadas utilizando a mesma raiz quadrada, ok? Então, raiz enésima de A vezes B pode ser também escrita como raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Isso serve ao contrário também, tá gente? Se eu tiver duas frações, duas raízes separadas que elas tenham o mesmo índice, eu posso, numa multiplicação, eu posso juntar elas ali e transformar em uma multiplicação só, certo? Vamos ver um exemplo aqui. Então, eu tenho uma raiz de 4 vezes 10 e isso me implica que eu posso ter raiz de 4 vezes raiz de 10. Se vocês observarem isso daqui, olha só, raiz de 4 vezes 10. Quando a gente escrever isso, eu poderia ter fatorado esse 4 e poderia ser 2² vezes 10, certo? Lembra que a gente, matematicamente, meio que corta esse com esse, tira o 2 da raiz e fica 2 raiz de 10? Vem dessas propriedades, gente. É como se eu tivesse raiz de 4 vezes raiz de 10, certo? Raiz de 4 vezes raiz de 10 nada mais é do que 2 raiz de 10, certo? Todas essas propriedades de raiz, a gente já usa elas, né? Vocês só não sabem que elas são uma propriedade da radiação, mas a gente já usa elas no dia a dia, tá? Então, aqui é a mesma coisa que eu escrever 4 vezes raiz de 10... Raiz de 4 vezes raiz de 10, perdão. E aí, eu tenho raiz cúbica de 1 décimo vezes raiz cúbica de 3,43. Como que eu vou fazer isso? Posso separar raiz cúbica de 1 décimo vezes raiz cúbica de 3,43, certo? Vale para qualquer uma. E também vale se eu tiver separado e quiser juntar, tá bom? A quarta propriedade das raízes, né? Da radiciação. Para A e B números reais não negativos com B diferente de 0 e N natural com N maior ou igual que 2, a gente tem, então, a mesma ideia, só que agora com a divisão. Se eu tiver uma raiz enésima de A divididos por B, ou utilizando a fração aqui, eu posso, então, ter separado também raiz enésima de A sobre raiz enésima de B, ok? Isso em exemplos, a gente tem, então, raiz de 30 sobre 7, ou 30 sobre 7, eu posso escrever como raiz de 30 sobre raiz de 7, tá? Certo? É 30 sétimos, ali fugiu a palavra da minha cabeça. Eu posso ter 30 sétimos, eu posso fazer 30 sobre 7, separadinho ali, raiz de 30 sobre raiz de 7, ok? Mesma coisa que se eu tiver raiz de 0,001. Mas eu vou falar, tá, mas o que que eu vou separar daqui, gente? Eu posso escrever esse decimal em forma de fração, e a partir dessa fração eu posso ter, então, raiz de 1 sobre raiz de 1.000, e aí eu vou encontrar um décimo, certo? Que nada mais é do que o que a gente geralmente faz para encontrar raiz de decimais, tá? Quando a gente quer encontrar raiz de um número decimal, geralmente a gente transforma ela numa fração, para daí ficar mais fácil encontrar a sua raiz, tá bom? É uma observação importantíssima, gente. Todas essas propriedades apresentadas, elas são válidas apenas para radicandos reais não negativos, certo? Então, não pode ser negativo ali o nosso radicando. As propriedades, elas só serão válidas para radicais negativos se o índice for ímpar. Então, lembra que quando a gente falou sobre raiz, a gente sempre tinha esse probleminha que a raiz com índice par só existe se o meu radicando for positivo. Já a raiz com índice ímpar, ela funciona para qualquer um. Então, essas propriedades aqui só valem para radicandos negativos se os índices delas forem ímpares. Por exemplo, radicando negativo, menos 2, primeira propriedade válida com índice ímpar. Então, eu tenho raiz cúbica de menos 2 ao cubo. Se eu cortar, eu vou ter raiz cúbica de menos 8, que na verdade é menos 2, certo? Então, elas só valem para esses resultados aí, ok? Mesma coisa aqui, raiz décima quinta de menos 1 elevado ao cubo. Então, menos 1 elevado ao cubo nada mais é do que menos 1. Isso na raiz quinta, eu posso dizer, eu posso aplicar aqui as duas propriedades, percebam. Se eu dividisse o 3 e o 15 por 3, eu teria raiz quinta de menos 1, que é a mesma coisa que menos 1, que também é a mesma coisa que raiz décima quinta de menos 1. O menos 1 tem essa propriedade aí que ela não muda, né? Raiz quinta de menos 1 vezes 243, eu posso separar aqui, posso multiplicar esses dois valores, eu vou ter menos 243 como raiz quinta, que me dá um resultado de menos 3. Aplicando a propriedade, eu poderia ter separado as duas ali, eu ficaria com menos 1 vezes 3, né? da resolução de cada uma delas e eu teria a mesma resposta, certo? Ainda eu tenho raiz cúbica de menos 8 sobre 125, eu sei que eu posso separar as duas, resolver raiz cúbica de menos 8 e resolver raiz cúbica de 125, e as duas me dão a mesma resposta, menos 2 sobre 5, certo, gente? Mas entendam, essas propriedades que a prof aplicou aqui, elas só são válidas para o meu radicando negativo, se o meu índice for ímpar, tá? Porque a gente sabe que com o índice par, o radicando nunca pode ser negativo, porque senão elas não existiriam, ok? Vamos fazer alguns exercícios, então, para a gente aplicar essas propriedades, pode ser? Primeiro exercício, calcule raiz cúbica de 1728. Então, para aplicar essas propriedades, a gente primeiro tem que... A gente pode simplificar esse radical. Como que a gente vai fazer isso? Fatorando, certo? Então, eu vou fatorar o 1728. Não, não vou fazer no quadro, olha o tamanhão dessa conta. A fatoração é aquela que a gente viu na última aula, que a gente viu sobre resolver raízes quadradas. Uma maneira de resolver essa raiz quadrada seria simplificando aqui, no caso, fatorando esse valor. Essa informação, o professor vai escrever. 1728, eu posso dizer que fatorado, ele é 2 na sexta, vezes, perdão, 3 ao cubo. Certo? Então, está ali no quadro. Raiz cúbica, então, se eu quero encontrar a raiz cúbica daquele valor, de 2 na sexta, vezes 3 ao cubo. Certo? Eu posso separar essas informações, porque eu sei que uma multiplicação de duas raízes, eu posso separar as duas. Eu vou ter raiz cúbica de 2 na sexta, vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado. Desculpa, 3 ao cubo, perdão. Eu sei que 3 ao quadrado aqui, meu Deus, o que eu estou falando quadrado, gente? 3 ao cubo, perdão, de novo. Raiz cúbica de 3 ao cubo pela primeira propriedade, eu sei que eu posso cortar ali, o expoente com o índice vai me sobrar somente 3. 2 na sexta, eu sei pelas propriedades da potenciação, que eu posso escrever como 2 ao quadrado ao cubo. E esse cubo com o meu índice, eu sei que eu posso cortar, me sobrando somente 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12. Percebam que a gente faz isso sem saber que a gente está realmente utilizando as propriedades, mas é isso que a gente está usando as propriedades na hora de fazer essas resoluções, certo? Então, o que eu vou fazer aqui no quadro? O que geralmente a gente faz quando a gente resolve? Vamos lá. Eu teria aqui raiz cúbica de 2 na sexta vezes 3 ao cubo, certo? A gente resolve tudo de uma vez só. Não faz tudo de uma vez só? Eu já... Meu Deus, agora eu sei escarçura. Eu já corto esse índice com esse expoente. Eu sei que aqui vai me sobrar um 3. Eu já faço 6 dividido pelo índice ali. 6 dividido pelo índice me dá 2. Eu sei que vai sobrar um expoente 2 aqui. 2 ao quadrado vezes 3, eu já sei que dá 12. Ai, é bem mais fácil fazer assim. Sim, é bem mais rápido. Mas vocês precisam ter noção do que vocês estão fazendo. Da onde que surgiu esses números ali? Foi a aplicação das propriedades. A gente que faz uns... Corta uns caminhos aí e resolve dessa maneira mais rápida, tá, gente? Mas é a mesma coisa, ok? Vamos para mais um exemplo. Calcule raiz quadrada de 245. Agora eu vou querer que vocês resolvam sozinhos. Já que a gente já fez um exemplo, vamos deixar vocês fazerem sozinhos. Então vocês pausam o vídeo, resolvam essa raiz. Do mesmo jeitinho que a gente fez para resolver a outra. E voltem aqui quando vocês tiverem terminado de resolver, tá bom? Então, para resolver essa raiz, a gente vai aplicar as propriedades, certo? Ou seja, a gente simplifica aí os radicais que a gente está trabalhando. 245, se eu fatorar, eu posso escrever essa raiz como 5 vezes 7 ao quadrado. Então eu vou ter raiz quadrada de 245, que nada mais é do que raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes 5. Não está errado, eu só troquei a ordem dos dois ali, tá, gente? A gente já sabe que a ordem dos fatores não altera o meu produto. Então eu já multipliquei ali os dois, troquei a ordem dos dois só para ficar um pouquinho mais claro. Eu posso separar os dois, como me disse a minha propriedade. Eu vou ter, então, raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes raiz de 5. Então eu tenho que é 7 vezes raiz de 5, eu posso escrever isso como 7 raiz de 5 apenas, certo? Então vamos de novo aqui no quadro. Quando eu tenho 7 ao quadrado vezes 5, a gente diz que estou cortando esse com a raiz, o 7 sai da raiz e o 5 fica na raiz. Não é exatamente isso, né? A gente está aplicando as propriedades. Só para vocês entenderem de onde a gente tira essas informações aqui, que na verdade vêm dessas propriedades super importantes ali da radiciação, beleza? Uma observação importante. Quando eu digo que raiz de 5 é aproximadamente 2,25, ou seja, o meu exercício fala para eu usar uma aproximação, ou seja, um valor aproximado, para representar a minha raiz. O que eu vou fazer? Eu vou escrever 7 raiz de 5. A gente sabe que 7 raiz de 5 é 7 vezes raiz de 5. Se ele me der um valor para a raiz de 5, vou substituir esse valor dentro do meu valor ali. No lugar da minha raiz vai esse valor, certo? Então vai ficar 7 vezes 2,25. Isso me dá 15,75. Isso acontece quando eu, quando o exercício me dá um valor aproximado para a raiz, tá? Pode acontecer e acontece bastante. Ele fala, calcule a área desse triângulo, digamos que dentro desse triângulo tem algum valor com raiz, e utilize raiz de 2 igual a 1,4. Ele pode sim dar esses valores, tá, gente? Tá? É bem normal isso acontecer. Então vocês devem saber onde colocar esse valor. Esse valor vai no lugar da raiz, porque eu sei que essa raiz tem esse valor ali que ele está te dando. Ok? Mais um exercício resolvido. Agora a gente vai ver como que a gente pode colocar esse 4 para dentro da raiz, tá? Então escreva 4 raiz de 5 como uma única raiz quadrada, introduzindo o fator externo no radicando. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente depois, mas vamos ver aqui um exemplo tranquilo para vocês já terem uma noção. Então, aplicando as propriedades, a gente pode escrever esse fator externo como uma raiz de índice 2. Como assim? A nossa propriedade me fala que se eu tiver 4 ao quadrado dentro da raiz quadrada, eu tenho isso como 4, certo? Então eu vou fazer o contrário. Eu tenho 4 e eu vou usar isso aqui. Ok? Então vejam ali, 4 raiz de 5, no lugar do 4 eu vou utilizar o quê? Essa informaçãozinha que eu tenho aqui. 4 vezes raiz de 5, ou seja, essa informação ali, raiz quadrada de 4 ao quadrado, vezes raiz de 5. Isso vai me dar, então, raiz de 16 vezes 5, que nada mais é do que raiz de 80, certo? Então eu estou fazendo aqui a ideia ao contrário do que a gente fez nos outros exemplos, tá? Essa é a ideia de eu colocar um fator dentro do meu radicando. Vou utilizar essa propriedade aqui, só que eu vou utilizar ela indo no sentido contrário do que eu utilizava antes. Beleza, gente? Bem tranquilo, né? A gente vai ver um pouquinho disso mais para frente, mas só para vocês já terem uma noção. Beleza? Outros exemplos, ele nos dá aqui, então, 3 raiz quarta de 12, eu separo ali, fico com 3 vezes raiz quarta de 12. Eu sei que o 3 eu posso escrever como raiz quarta de 3 na quarta, e aí eu vou multiplicar os dois valores, fico com raiz quarta de 972. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido quais são as principais propriedades dos radicais, onde que a gente usa elas. Vocês perceberam, né? Que a gente já vem usando essas propriedades, vocês só não sabiam de onde que vêm essas informações, mas são dessas propriedades que são estabelecidas aí dentro da radiciação. A gente usa elas de uma maneira mais rápida na hora de fazer os cálculos, a gente nem fala o que é, a gente fala que corta não sei quem com não sei quem, mas, na verdade, está vindo dessas propriedades, tá bom? Entendam como aplicar elas, no caso, assistam o vídeo de novo, se ainda não entenderam. Façam os exercícios, gente, na hora de fazer o exercício que vocês vão ver, que vai aparecer alguma dúvida. Então, se aparecer a dúvida na hora do exercício, volta, assiste o vídeo de novo, confere o conteúdo que vocês têm disponível para vocês aí, e eu espero vocês, então, na nossa próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri